Vivemos tempos difíceis. Um momento delicado e totalmente atípico. Mas estamos aqui, trabalhando para manter a operação ferroviária. E garantir o transporte de cargas que movimentam a economia do país. E eu que desde o início tive a oportunidade de executar as minhas atividades de casa. Eu agradeço a você que está na linha de frente por mim. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Ei, somos todos essenciais. E é essa união que nos faz crescer juntos a cada dia. Nós que estamos na linha de frente também temos a agradecer. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada. Juntos nós transformamos a logística do país. Porque a ferrovia é essencial. A MRS é essencial. Somos essenciais.